Quem deixou o alarme ligado Rodou pra falar Oh meu Deus, o meu treino vai começar Mulher, que treino? É sete da manhã de sábado Desliga essa merda e volta a dormir Eu desliguei E sonhei Estava sendo refém Não foi legal Não, não foi legal Você apareceu pra mim Não posso evitar me sentir assim O que eu faço pra escapar? Dessa vontade que eu tenho de ser Eu faço planos no silêncio pra te ver Mas também São três Mas eu não aguento mais Longe de você De você, porra! Então diga Que não vai sair Não me diga Que não manda mais pra minha vida Não me diga Não me diga Que não me diga Que não vai sair